E aí meu povo, como que vocês estão? Continuando aqui na sequência de vídeos diários. Gente, eu vou comentar com vocês porque é uma dúvida constante, eu vejo nos comentários, eu vejo medos, inseguranças e tudo mais a respeito sobre vale a pena abrir uma loja, entendeu? Vale a pena abrir uma loja, ter o seu espaço físico, não trabalhar somente em casa, mas eu tenho um espaço onde eu vou ter os meus clientes, que não seja na minha casa, que seja um espaço onde eu consigo trabalhar, que eu posso falar assim, aqui é minha loja, entendeu? Então vamos comentar sobre isso hoje no vídeo, para você que não é inscrito, se inscreva, compartilha, comenta e deixe seu like, porque isso ajuda muito no nosso engajamento, ok? Então vamos falar sobre isso. Gente, eu vou falar de experiência, porque eu comecei alugando uma loja, depois que eu aluguei, eu construí a minha loja, entendeu? E depois de construir, eu inventei e abri uma segunda loja, uma segunda loja, para vocês verem. Então eu vou explicar para vocês tudo passo a passo, para vocês entenderem, entendeu? Para vocês entenderem certinho o que vale e o que não vale. Primeiro, para você querer abrir uma loja, tem duas formas. A primeira, bom, eu quero abrir uma loja, vou colocar o primeiro passo, para que eu vou abrir a loja? Eu tenho vários clientes? Eu tenho muito cliente? Sim, eu tenho. Ah, eu estou vendendo muito bem? Sim, eu estou vendendo muito bem. Ah, na minha casa não está dando certo, porque muita gente vindo aqui está atrapalhando nossa privacidade? Sim, eu recomendo que você tenha uma loja. Mas lembrando gente, para você ter uma loja, você tem que lembrar do famoso fiado. Primeiro, para você ter uma loja, é bem lembrado que você saiba trabalhar. Eu vou trabalhar com o fiado ou não. Eu digo para vocês não trabalhar, entendeu? Não trabalhar. Eu falo para vocês que eu acho que eu tenho umas 10 pessoas que compram comigo no crediário, porque são clientes antigos que compram e não dão trabalho nenhum, entendeu? Não dão trabalho nenhum. Mas você colocando, bom, vendo tudo isso, as minhas rendas são muito boas, entendeu? Os meus clientes são fiéis ao pagamento, compram bem. Aqui onde eu estou já não está dando certo, porque está atirando a minha privacidade. Então, eu recomendo que vocês abram uma loja, dê um espaço para vocês. Mas antes de vocês fazerem tudo isso, vamos lá a algumas dicas. Primeiro, eu quero ter um espaço. O que eu vou fazer? Primeiro, antes de começar a fazer tudo isso, eu vou começar a guardar dinheiro. Porque vocês vão ter que ter noção. Quando você abre uma loja, tem que pagar aluguel, água, luz, você tem que pagar internet, talvez você tenha que pagar funcionário, nunca se sabe, entendeu? Tem algumas taxas que você vai pagar, tem lugar, exemplo, para mim, tem um alvaro da prefeitura, entendeu? Eu tenho que pagar uma taxa, eu tenho que pagar isso, eu tenho que pagar aquilo, eu tenho que pagar contador. Então, você tem que ter noção de tudo antes de abrir um espaço, você tem que ter noção de tudo. O que eu vou pagar? Então, já falo para vocês, antes de vocês começarem, já falo. Comece guardando dinheiro, para quê? Para que vocês tenham um amparo de seis meses, no mínimo, seis meses, seis meses, para você ter dinheiro para pagar água, luz, internet, pagar aluguel, entendeu? Para você se manter bem no estoque. E já falo, quero abrir uma loja, quero abrir que tenha espaço. Tenha um bom estoque, um estoque pago, entendeu? Um estoque pago que você comprou e pagou, ou que você esteja acabando de pagar, entendeu? Por quê? Porque quando você abre espaço, você tem muitas dívidas, entendeu? Que eu já falo, quando você vai abrir uma loja, você já abre com dívidas, dívidas, entendeu? Mas não dívidas, assim, ai meu Deus do céu, dívidas que você não vai ter como pagar. O investimento que você faz, é dívida. É algo que você vai ter que pagar depois. Exemplo, ai eu mandei reformar aqui, parte ali no cartão, é uma dívida. Ai, aqui ó, eu comprei no boleto, alguma coisa, é dívida. Então você já abre um comércio com dívida, entendeu? Não é que assim, é uma dívida ruim, é uma dívida boa, que é um investimento que você está fazendo. Entendeu? Então, eu quero abrir meu espaço, então já saiba. Eu tenho que ter um dinheiro guardado, para que eu não sei como é que vai ser nos primeiros seis meses. Porque eu falo assim, ó, você passando nesses seis primeiros meses, gente, você passa tranquilo. Eu consigo passar os seis primeiros, passa tranquilo. Porque nesse período, é que as pessoas vão te conhecer, entendeu? Vão comprar com você, vão saber tudo o que você tem. Ponto, gente, ponto, o que eu falo para vocês. Se você não é tão conhecido, tem um ponto bem conhecido. No centro, entendeu? Ou num bairro que tenha muito movimento, uma rua que tenha muito movimento. Abra em um lugar que tenha um movimento muito bom. Eu abri na minha vida, a primeira vez, aluguei porque eu tenho muitos clientes. Então eu pensei, vou abrir aqui que os meus clientes vão vir para comprar comigo. Porque eu estava nessa primeira opção, de não ter mais espaço para o pessoal ir na minha casa. Porque não dava, não tinha condições. Entendeu? Porque o pessoal ia em casa, tirava a liberdade. A gente tem que mostrar tudo, tal, tudo mais. Então, eu não acho legal. Não acho legal. Então, gente, escolha um ponto bom, entendeu? Com aluguel que caiba no seu bolso e que você sabe que vai ter um bom giro. Porque eu falo para vocês, gente, quanto mais, se você está alugando um ponto, quanto mais pessoas passam no seu ponto, é legal. Porque as pessoas vão ver. Ah, Bruno, mas aqui onde eu moro o aluguel é barato. Se o aluguel for barato, beleza. Beleza. Então você consegue manter. Mas você tem que ser conhecido. Porque você abriu um lugar e não ser conhecido, abriu e fechou. Igual aqui na minha cidade, várias pessoas abriram alguma coisa em lugares não estratégicos na cidade. Porque onde eu moro não é estratégico. Mas eu, antes de abrir, já era conhecido, né? Onde eu moro não é estratégico. Muitas pessoas aqui na cidade abrem em lugares não estratégicos, abrem por um tempo e depois fecham, porque não aguentam manter. Não aguentam, entendeu? E o primeiro lugar que eu aluguei, eu fiquei lá por quase um ano, depois eu construí o meu salão. Então, para mim foi muito bom. Para mim foi muito bom. Mas eu falo para vocês, seja conhecido, abram em lugar estratégico, entendeu? Que o aluguel caiba no seu orçamento. Caiba no seu orçamento, entendeu? Então, antes de começar, é os seis meses que vocês vão colocar de ter um dinheiro para seis meses para pagar todas as contas. Um lugar estratégico. Eu falo para vocês, gente, centro é movimento, centro é vida. Eu, hoje em dia, me apaixonei aqui por ter uma loja no centro. Coisa que eu não tinha antes. Eu falo para vocês que eu tinha medo de abrir loja aqui no centro. Tinha muito medo de abrir loja aqui no centro. Hoje em dia, se eu falasse, Bruno, vamos abrir uma segunda loja? Eu falo aqui não, porque a dor de cabeça que é para inaugurar uma, para montar uma loja é terrível. Mas eu abriria, contradizendo. Mas eu abriria, por quê? Porque o centro me trouxe novas oportunidades, novas vendas, novos clientes. Então, muito mais possibilidades do que eu tinha antes. O que eu falo para vocês? O que eu vendia? Exemplo. Um perfume que eu vendia lá em cima. E um dia, aqui eu vendia três ou quatro. Para vocês terem a noção de como as vendas aqui são bem melhor. Aqui eu estou sendo muito mais conhecido do que eu era lá. Porque lá as pessoas que me conheciam pelas promoções que eu fazia, pelo Instagram, me conheciam por isso. Aqui as pessoas que passam, que entram na loja, estão me conhecendo porque está passando e me conheceu. Então, o ponto em que você vai abrir também interfere muito em vendas boas ou vendas negativas. Boas vendas ou vendas ruins. Então, analise sobre tudo isso. Sobre tudo isso. Que você, bom, eu estou começando agora. Eu tenho que ter estoque, eu tenho que ter dinheiro para me manter. Eu tenho que ter um aluguel muito bom. Eu tenho que ter... Eu não posso pagar muito. Eu tenho que comprar coisas em promoções muito boas para oferecer para o meu cliente. E já falo para vocês. Você que está começando do zero, é muito bom trabalhar com promoções. Por quê? Porque isso vai chamar muito a atenção do seu cliente para vir comprar com você. Produtos baratos. Gente, uma coisa que para mim foi muito certa aqui. Eu comprei... Como você já viu o vídeo de abertura de caixa, vídeo de tour e tudo mais aqui. Então, não preciso explicar para vocês o que são. Mas vários produtos baratos que ajudam muito nas vendas aqui na loja. Coisas de 5, de 10, de 15, que ajudam muito nas vendas aqui na loja. Então, tenham coisas, opções em que você consiga com preço bom. Quando eu falo isso, você não é só marca de catálogo. Porque eu não trabalho hoje em dia. Eu não trabalho só com marca de catálogo. Eu trabalho com outras coisas aqui também. Que vocês veem aqui no canal. Então, isso ajuda muito. Agora, outro ponto. Ponto 2. Como assim eu quero abrir uma loja? Se você tem dinheiro para investir, entendeu? Se você tem dinheiro, tem produto, Você não vai se complicar. Bom, eu tenho um dinheiro bom para investir aqui. Eu vou pegar, eu vou comprar, eu vou vender. Eu vou aguentar nesses 6 meses. Eu vou aguentar nesses 6 meses aqui. Se as vendas, até elas se manterem. É uma ótima ideia. Você tendo dinheiro. Por quê? Você tem que comprar os produtos. Você tem que comprar móvel. Mandar fazer móvel, né? Comprar produtos, fazer móveis, entendeu? Comprar produtos para fazer presente. Porque, gente, presente chama muita atenção. Muita atenção, gente. Muita atenção. Porque o pessoal aqui, eles passam, olha, vê esses laços que eu faço. Bem coloridos, chamativos. Então, o pessoal vem entrando para ver o que é. Então, bom, segundo passo. Eu tenho um dinheiro? Eu consigo construir tudo isso? Ótimo. Bruno, me fala uma coisa. Compensa fazer empréstimo para ter um negócio? Eu vou dizer uma coisa que antigamente eu falava que não. Hoje em dia eu falo que sim. Por quê? Quando eu fui abrir aqui, eu fiz um empréstimo. Não vou falar valores, mas eu fiz um empréstimo. Porque eu levei em consideração o quê? Eu precisava desse empréstimo para investir em novas mercadorias, né? Aí eu pensei, bom, eu vou comprar tantos reais em produtos com o empréstimo que eu fiz e eu vou conseguir, o lucro que eu vou ter vai superar o valor do empréstimo. Mas aí o que eu pensei? Bom, e com esse produto, com esse empréstimo que eu fiz, que eu vou comprar produto, eu vou gerar lucro para comprar mais produtos ainda e mais produtos ainda. Então, quer dizer, esse empréstimo que eu fiz vai ficar naquela coisa. Elas por elas. Entendeu? Elas por elas. Por quê? Eu vou pegar o dinheiro desse empréstimo, vou comprar mercadoria. Com o dinheiro que eu vender, essas mercadorias, eu vou recomprar mercadoria, né? Eu falo por quê? Eu vendo, gente. Eu vendo. Então, Bruno, se me aconselha a fazer empréstimo, eu te aconselho a fazer empréstimo se você tiver um fluxo bom de vendas. Se você vai conseguir se manter. Entendeu? Porque eu fiz esse empréstimo porque eu sabia que eu iria conseguir pagar todo mês, né? E quando eu penso assim, final do ano, depende do valor que eu vender, eu quito esse empréstimo, antecibo todas as partidas e quito ele para eu não ter mais dívidas no ano que vem. Entendeu? Para eu não ter mais dívidas com esse empréstimo. Mas eu falo para vocês, eu pensava, gente, não compensa fazer empréstimo. Hoje eu mudei meu pensamento. Porque colocando no papel, bom, eu precisava de um dinheiro a mais para me investir aqui, dentro da loja, para investir em produtos. E esse empréstimo, colocando assim, iria me fazer dinheiro. Eu vendi agora, bom, e vou recomprando. Então, quer dizer, seria um dinheiro infinito. Em que eu comprei e vou pagando. Comprei e vou recomprando, vendendo e recomprando. Então, para mim, neste momento, o empréstimo valeu a pena. Mas eu, Bruno, eu não pegaria empréstimo para pagar a dívida, nunca na minha vida. Eu não pegaria empréstimo para mandar fazer imóveis. Eu não pegaria empréstimo para me reformar meu salão. Não, dessa forma eu não faria. Porque é um dinheiro que não iria voltar para mim, de nenhuma forma. Agora, empréstimo para investir em produtos, eu, Bruno, sim, eu fiz. E se precisasse futuramente, que garra a dívida, eu não vou precisar. Preciso dessa vez, porque eu gastei muito aqui nessa loja. Mas já falo, empréstimo para compra de produtos, para mim, eu falo assim, vale apenas, porque eu vou ganhar em cima desse empréstimo, entendeu? Eu vou ganhar em cima. Então, de outras formas, igual eu falo para vocês, não é que não compensa. Eu não faço. Porque uma reforma aqui, para mim, não vai me render. Não vai me fazer dinheiro de volta. Os móveis que eu tinha que fazer, se eu fosse pagar os móveis, não iria me retornar de volta. Entendeu? Ah, e outras coisas, não iria me retornar. Não é a mesma coisa você pegar o dinheiro e comprar produtos, ou comprar móveis? Não. Porque os móveis aqui eu parcelei, entendeu? Os produtos eu fui lá, pá, comprei com o dinheiro. Entendeu? Então, o lucro desse, o lucro do que eu comprei desse empréstimo, então, eu vou recomprando mercadorias. Então, aqueles juros que eu vou pagar, ele vai estar se pagando com lucro, entendeu? É aquela coisa que eu falo para vocês. É a mesma coisa. Por exemplo, eu peguei um real emprestado e, a longo prazo, eu vou pagar somente um real. Porque o lucro daquele empréstimo, dos produtos que eu comprei, com o tempo, ele vai aumentando e ele vai se pagando ele. Entendeu? Então, eu pensei dessa forma. Tem gente que pensa totalmente diferente e fala assim, não, mas você pegou, você vai pagar juros, porque você pegou tanto, vai pagar tanto. Entendeu? Entendeu? Mas eu penso assim, eu peguei um, entendeu? E comprei um real de mercadoria. Aí, nesse um real, eu posso fazer três ou quatro reais, dependendo, até cinco reais de mercadoria. É um exemplo para vocês, entendeu? Mas, se eu vou colocar em questão esse um real que eu peguei, eu vou pagar três reais só. Então, eu vou ter dois reais de lucro. Dois reais de lucro. Fora que, igual, nesse tempo aí que eu estou pagando, eu vou recomprando mais mercadorias. Entendeu? Então, quer dizer, a longo prazo, ficaria elas por elas, porque o lucro dali me gerou os juros que eu pago no empréstimo. Então, só para vocês terem um pouquinho de noção, é uma lógica que você coloca. Bom, eu penso, não. Nesse momento, nesse contexto para mim de comprar mercadoria, sim. Por quê? O fluxo de vendas que eu tenho é muito bom. Então, eu não ia comprar, tipo assim, um real de mercadoria para ficar parado, não. Não, o que eu compro, já falo para você, gente, o que eu vendi desse empréstimo que eu fiz, já paga metade dele. Já paga metade dele. Porque eu pensei, não, eu não vou quitar agora, eu vou recomprar mercadoria para deixar para dezembro, dezembro ou quito, né? Dezembro, janeiro ou quito ele. Ou eu pago uma parte muito boa dele e depois eu vou coisando, né? Então, para vocês verem, para vocês verem, compensa, analise a forma que compensa para você, neste momento, dessa forma compensou para mim, entendeu? Neste momento e nessa forma compensou para mim. Então, analise tudo isso para você abrir uma loja, o que compensa para você. Eu já coloquei todos os pontos, né? Todos os pontos que compensam para você ver. Bom, compensa ou não? Agora, falando o meu ponto de vista, tirando tudo isso que eu coloquei, todas essas brechas que eu falei para vocês, gente, ó, veja isso, isso, isso. Para mim, super compensa abrir uma loja, porque loja é visibilidade, você vai vender muito mais e você vai ter mais clientes, entendeu? Você vai, o seu fluxo de caixa vai ser maior, que você vai vender muito mais. Bom, nas marcas que eu trabalho, eu vou crescer no plano de crescimento muito mais, entendeu? Então, eu vou ser mais conhecido, eu vou ter dinheiro no bolso todo dia, eu vou conseguir pagar as minhas contas, claramente que você fazendo tudo organizado. Então, para mim, super compensa abrir uma loja. Eu vou reformar lá, eu vou estar com duas lojas, né? Eu ainda não, eu não tenho pretensão de abrir uma terceira loja, mas se um dia eu inventar e abrir uma terceira loja, eu já vou estar bem, eu vou estar bem preparado. Tanto aqui, como aqui. Como aqui, que agora, igual, tudo que eu tinha guardado, eu deixei aqui para investir aqui e precisa de um dinheiro a mais, né? Porque, igual eu falei para vocês, aqui foi um... Aqui, só reforma imóveis, eu gastei mais de R$55,00. Reforma imóveis, entendeu? Sem contar produtos. Então, aqui eu gastei muito, 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 né? Aí foram todas as economias que eu tinha aqui. Mas, até dezembro, tudo que eu gastei aqui, tudo que eu investi aqui, eu tenho retorno. Então, aquela coisa, eu sempre faço de acordo com o que eu vou ter um retorno depois. Nada daquela coisa bonça, eu gastei tudo aquilo, mas não tenho nenhum retorno. Não, tudo tem um retorno. Bom, espero que vocês tenham gostado, aprendido e entendido, entendeu? Fica essa dica para vocês. Não façam nada no susto. Analisa todas as opções e como que vai chegar lá para frente. Eu falo para vocês aqui, ó. Eu não me arrependo de nada que eu fiz aqui, porque, graças a Deus, o retorno está achando muito bom. E as coisas estão encaminhadas cada vez mais. Ok, então? Um beijo para vocês. Fique com Deus. Tchau, tchau. Não esqueça. Deixa o like aqui no vídeo.